Gente, olha a cor dessa planta, pelo amor de Deus, gente do céu, é muito espetacular, olha os detalhes, isso aqui na minha cidade, todo lugar que você vai tem, mas eu acho que as pessoas não param para reparar como ela é linda, ô Espírito Santo, mas tu és maravilhoso, olha gente, a cor dela, olha quando ela está novinha, olha, pelo amor de Deus, ela é simples, simples, sabe, você vê ele pelo meio da rua, e para você fazer a mudinha dela, é só você pegar esses aqui, tá vendo esses, não é a unha feia não, você pega corta aqui, deixa isso aqui, aí enfia na terra, corta os grãozinhos dela e põe na terra essa partezinha aqui, na terra em adubada, com fundo bem preparado.